Olá, estou aqui diretamente de General Salgado, interior do estado de São Paulo para dar o meu alô e o meu beijo especial a todos vocês meus fãs e olha só o que eu fiz para todos vocês quero mandar um alô especial também ao Lucas Araújo, a Gabi Barazon, ao Henrique Preti a Hugo Cobiano, a Luísa Tavares e também ao pessoal de Letras, o Niesp de Guarulhos e a todos vocês meus fãs, quero dizer que todos vocês são muito especiais para mim e vocês moram aqui dentro do meu coração continue compartilhando a minha página para que mais fãs tenham acesso a mim e olha só, todos vocês são especiais para mim e eu quero dizer a dica esperança para vocês olha só, tem um velho ditado que diz água nóis, que seja cura, tanto bate até que cura e olha só, nesse Brasil difícil que estamos passando, nessa crise brava mesmo vamos ter esperança, aquele que batalha, aquele que persiste sempre consegue seus objetivos mesmo que tudo está impossível, mesmo que as coisas estejam difíceis fica a minha dica verde para vocês tenha fé e olha só, um beijo gostoso um abraço a todos vocês muito obrigado mesmo por vocês estarem compartilhando a minha página por vocês serem os meus fãs eu fico muito feliz não esqueço nenhum de vocês porque todos moram aqui dentro do meu coração beijos e aí